Salve, salve, safadão Ô, conversa difícil E aí, véi, salve de boa, tranquilos Como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, eu sei Então, hoje eu vim aqui passar pra você, cara O ritmo que eu uso bastante, é o ritmo de arrocha Vocês pediram, ninguém pediu, não, mas eu vim gravar Vamos lá, coloca primeiro aqui o kit, né Pra você que não sabe, eu tenho meu próprio kit Pra quem pergunta aí e tal, eu tenho meu kit É só baixar lá no Instagram meu, que tá aí, Diego Serraceno Aproveita e me segue lá, cara, beleza? Lá tem todos os kits assim, ó Acho que lá tá em WinRAR, você só extrai Aí vai ficar essas pastas assim, ó Kit 1, kit 2, kit 3, kit 4 E aí você só instala aqui, ó Que o negócio fica show de bolas Vamos lá, o kit já tá aqui Baixa lá, instala e vamos pro tutorial Primeira variação Beleza, simbora Começa no bumbo Tu, né Pra quem não sabe, eu ensino assim Falando o dono das peças Vamos lá Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Bem devagar, beleza? Vamos lá, bumbo Três no cimbal Tu, tu, tu Uma na caixa Ta, aí no bumbo Tu, tu, tu Simbal Tu, tu, tu Entendeu? Bem devagarzinho, ó Tu, 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 tu 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 Vai fazendo, né? Vai falando Vai fazendo um ritmo na boca Igual eu tô fazendo aqui, entendeu? Pra você acostumar aí com ele Vamos lá Tu, tu, tu 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 É um ritmo bem fácil, hein? Entendeu? E aí você vai fazendo bem devagar E quando você for pegando um jeito aí Você vai aumentando a velocidade Beleza? Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Beleza? Essa é a primeira variação Faz aí bem devagar Bem relax Eu tenho certeza que você vai conseguir Vamos pra próxima Segunda variação Au! A diferença dessa segunda aqui vai ser só o cymbal, né? Que a primeira a gente tava só aqui no fechado Agora a gente vai usar o cymbal aberto Vamos lá Começa num bumbo Tu, tu, tu Três toques aqui no cymbal fechado, né? Tipo a outra Tu, tu, tu Tu, tu Aí a diferença é que você vai clicar aqui, ó No aberto Entendeu? Vamos lá Tu, tu Tu, tu Vai dar três toques aqui também no fechado Beleza? Quando você clicar aqui Você vai dar três toques aqui E dois aqui no bumbo Se não me engano Vamos lá Bem devagar Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Entendeu? Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Bem devagarzinho Mas você vai fazendo aí bem devagarzinho, viu? Tenta me acompanhar aí Coloca o vídeo aí pra rodar no outro celular ou na televisão E tenta fazer junto comigo, beleza? Vamos lá Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Faz bem devagarzinho, né? E À medida que você for pegando o jeito aí Você vai aumentando a velocidade E Vai dar certo Tenho certeza que vai dar certo Faz do jeito que eu tô ensinando aqui Que você vai conseguir fazer o ritmo certinho Vamos pra Terceira variação E última, né? Se você tá assistindo até aqui, cara Queria pedir pra você se inscrever, né? Se você for novo Se inscreve no canal Já deixa o like aqui Deixa o seu comentário aí Pedindo qual o próximo tutorial você quer Qual a próxima música Ou então um salve Que eu mando salve pra todo mundo aí, beleza? Tamo junto, é nóis Ó, só o começo que é difícil O resto você vai ficar fazendo a mesma coisa, ó Tu Entendeu? Tem que fazer isso aqui ligeiro Tu E voltar ligeiro, ó Tu Tu Pato Tu Tu Tua Tu 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 A caixa só vai bater uma vez, né? E vai ser junto com o cimbabo aberto aqui, ó Tu 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 E o bumbo sempre vai bater com o cimbal fechado. Tu. Pá. Tu. 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 Viu? É três no bumbo e uma na caixa. Lembrando que o no bumbo sempre vai bater junto com o cimbal fechado. E a caixa sempre com o cimbal aberto. Beleza? Olha lá. Pá. Tu. Beleza? Acho que deu pra entender aí, velho. Caso você queira o vídeo mais lento ainda, na hora que eu estiver fazendo, você coloca a reprodução aí mais lenta, entendeu? É meio difícil fazer. Bem, bem lentinho. Eu me perco aqui. E aí você coloca o vídeo aí em uma velocidade mais devagar, né? Pra você pegar mais fácil ainda. Beleza? Tamo junto, safadão. Deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal. E compartilhe. Até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Obrigado.